para tentar identificar o autor do abuso. Um incêndio atingiu uma empresa de montagem de ônibus em Cascavel, no oeste do estado. A fumaça na BR-277 podia ser vista de longe. Uma cabine de pintura foi atingida pelas chamas. Os brigadistas da empresa conseguiram controlar o fogo. Mesmo assim, alguns ônibus, como você consegue ver nas imagens, ficaram parcialmente destruídos. Os funcionários não ficaram feridos. As causas estão sendo investigadas. E nesta edição do RIC Notícias, nós vamos te mostrar também. Rede de óticas na mira da polícia. Oito pessoas acabaram atrás das grades. É pra baixar. Comissão do Senado aprova projeto que muda a política de preços da Petrobras. Aumento de 15% dos salários de alguns funcionários revolta moradores da Grande Curitiba. E ainda, os empresários que aproveitam essa época do ano para trabalhar e faturar mais. É agora, no RIC Notícias. RIC Notícias. RIC Notícias Tchau.